Boa tarde, meus amores. Tudo bem? A profissar com muita saudade de vocês. Vamos realizar outra atividade hoje no livro Histórias em Cena. Lá na página 25, plantando feijões. Você plantou o seu feijão? E daí, ele já está crescendo? Ai, que legal, né? Muito bom a experiência do feijão, né? Plantar uma sementinha e ver a sementinha se desenvolver, crescer, né? Então, vamos brincar com uma parlenda? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, fico freguês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Muito bem! Gostaram dessa brincadeira? A profissar enviando o link desta parlenda aí no grupo. E você pode ouvir quantas vezes você quiser, né? E brincar muito aí com a sua família. Depois de brincar bastante, você pode realizar a atividade aqui, página 25. Olha só! O João está plantando feijões. Aqui na mãozinha, nesta mãozinha, estão os baguinhos de feijões que ele vai plantar. Quantos baguinhos o João tem que plantar nesta cova? Então, você vai desenhar aqui os baguinhos. Olha só! Vamos contar aí em casa, né? Os baguinhos de feijão. Aqui ele tem uma quantidade, aqui ele tem outra quantidade. Quantos baguinhos o João... Quantos feijões o João vai ter que desenhar nesta cova? E nesta cova aqui, quantos feijões ele vai ter que desenhar? Muito bem! Divirtam-se com essa atividade e fiquem bem. Tchau! Beijinhos da prof.